A data de hoje, dia 4 de abril de 2024, essa é a situação do nosso perímetro irrigado do rio Vazabarris. Não faz mais seu percurso natural, seria por essa direção. E abriu, quebrou a parede de contenção e abriu a cratera sentido o perímetro irrigado. E essa é a nossa situação, meus amigos. Energia já está no chão, fio de energia já foi levado. A bagaceira é muito grande aqui, é muito maior do que a gente imaginava. Com certeza a gente vai precisar muito de ajuda aí, muito recurso do governo. Vamos precisar de ajuda forte para a recuperação do nosso perímetro irrigado. Minimizar o prejuízo dos produtores e dos agricultores, porque as famílias realmente vão ter um grande prejuízo. E não se sabe nem que dia essa água vai parar de correr, porque o açude está a mais de 3 metros de altura. E a força da água aqui é incrível, está levando tudo que encontra pela frente. Está muito forte, meus amigos. Esse é o rio Vazabarris, no perímetro irrigado de Canudos. Aqui é a área do Setor 5. Muito forte, muito forte mesmo. Só Deus a causa, viu? Só Deus para controlar.